Atenção emissoras da rede, em 5 segundos começa o programa Balança São José, pelo Canal 9 e pela plataforma digital Facebook. JC Materiais de Construção, Útil Tecnologia, Calçados Birigui, Caixa Econômica Federal, Master Tecnologia. Muito bom dia São José do Rio Claro, muito bom dia a todos que acompanham o programa Balança São José, deste sabadão, hoje dia 24 de julho de 2021. Estamos chegando neste sabadão com muita alegria, muita fé no Pai, muita fé em Deus, que Deus possa nos abençoar, nos dar um ótimo final de semana, com muita paz, muita alegria. E nós chegamos aqui no seu horário de almoço, já pedindo aí a sua permissão, pedindo a sua licença para entrar na sua casa, entrar aí no seu comércio, entrar aonde você estiver com a nossa programação, o nosso programa Balança São José de sabadão, com muita informação, muita notícia, o que você acompanhou durante a semana e também notícias novas, você acompanha aqui no programa Balança São José, e vamos juntos até meio dia e meio com muita informação, muita notícia boa para você. Já agradecendo você que está acompanhando através da nossa TV aberta, Canal 9, vários televisores estão ligados neste exato momento, acompanhando a nossa programação em todos os bairros do nosso município e também no centro da cidade, nos comércios, e também a você que acompanha através da nossa plataforma digital, do nosso Facebook, o nosso grande abraço, onde quer que você esteja, aí já preparando o almoço ou até mesmo almoçando já e acompanhando a nossa programação, o nosso grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Já peço a você que compartilhe a nossa programação, marque os seus amigos e também interaja juntamente com a gente nas nossas matérias que nós vamos estar trazendo para você hoje aqui dentro do nosso programa, tá bom? E também, se você quiser mandar mensagens para nós, aí algum recado para passar, aniversário hoje, né? Se tiver aniversário antes hoje, se tiver alguma pessoa aí comemorando mais um ano de vida, você pode estar mandando aí a sua foto ou um vídeo, a sua homenagem para as pessoas que estão de aniversário hoje, através do nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela, tá? Você pode estar mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 65992465152, tá bom? Tá aí na tela para você, já manda a mensagem para nós e daqui a pouquinho a gente já transmite aí a sua mensagem, a sua homenagem ao seu aniversariante de hoje, tá bom? Luiz, já me dá imagens da covardia dos bandidos na capital Cuiabá. Veja só a ousadia, veja a agressão dos vagabundos, muitos empresários...